Fala galera aqui é o Balta com mais um vídeo de last day para fazer uma invasãozinha aqui galerinha vamos ver o que que ela tem de bom não se esqueça de se inscrever se é novo canal deixe seu like também e se for velho também deixa o like aí se inscreve e se não se inscreveu se inscreve outra vez tá inscrito continua inscrito deixa o like participa aqui vai para lá para lá se inscreve comente a rapaz loucura da loucura e esqueci de dar comida para Scarlet em esqueci mesmo ver que ela tava sem comida lá mas vamos ver aqui ó basezinha como que ela que a cabeça de bruxa ali rapaz base aqui ó ó e tem um pedaço para de cá ó que que é isso aqui rapaz só que tá aberto né e tem ó e tem outro quadrado aqui ó são dois dois aqui que já vi que é um tanque a TV ó pelo que tá a ponta ali ó então nem vou abrir esse aqui ó que é um gerador gerador aqui não não tem nada não jogaram nada no gerador tá tem uma caixinha laranjada ali né então vamos começar a explodir vamos começar a fazer o trem aí vamos começar vamos começar vamos começar que a gente vai porque ó ó essa roupa que tá combinando ó com a minha motoca ó que que é isso galera então amanhã vamos explodir vou explodir aqui ó tomara que dê a abertura para base toda hein abrir a base toda hein não abriu a base toda ó os baús aqui ó mas será que vai passagem aqui ó será que aqui embaixo vai ter alguma coisa acho que eu nem vou abrir ali que geralmente não vai ter é um baú colorido a invasão do arco-íris galera será que eu vou achar um pote de ouro no fim do arco-íris vamos procurar vamos procurar a vai vai que a gente acha em vai que a gente acha aqui ó nesse arco-íris de baú galera se a coisa de baú eu quero o baú de ouro no final do arco-íris ó pegamos aqui ó pilha né chave inglesa e os zumbis ó tô dando soco tô dando soco não sou eu quero dar habilidade não quero dar soco não quero dar porrada nesse aqui ó já era já vai ir aos outros aí ó ó ó ó esse aqui também já era ó deixadão 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 deixei a habilidade aqui ó não sou a habilidade foi para o zumbi é rápido tudo bem isso fica mudando de lugar velho se a chatice o alvo fica mudando de lugar aqui é balzão grandão ali que é balzão grandão ali vai tá vazio ó achamos armas achamos armas galera e esse balzão aqui será que vai ter coisa boa ou então realmente achamos ouro no final do arco-íris aqui ó olha olha isso cacetada rapaz né que tem coisa boa aqui mesmo eu não imaginava que até não hein caraca deixa eu troca aqui ó é isso aqui ó é muito bom tá para você fazer torre também como eu já tenho um tanto desse eu nem preciso levar ele custa para pegar ele né lá no no banque ó bilhete vermelho vai bilhete vermelho com certeza vai e o zumbi já estão aqui já estão aqui ó deixa eu pegar o grandão aqui primeiro ó na habilidade ó aí ó pega aí e vai ó detona aí ó eu tô nesse camarada aí ó sei que também vai detonar pega os pequenos primeiro pega os pequenos ó enche a vida também né enche a vida ó e por que que eu parei de bater ali eu quero dar habilidade aqui ó também não deu habilidade no pequeno né sem esse carro tinha que eu tô sentindo falta da minha cachorinha aqui você tá doido você tá doido ó ó ó vamos detonar isso aqui também beleza 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 ó quebrou ó que também coisa top hein e neca fico tendo a dúvida que que eu levo galera ah isso aqui eu não tô reciclando então nem vai ó pega pega esses alumínio aí ó pega você aqui ó ó caraca hein basezinho aqui tá top hein basezinho aqui tá louca galera ó mais uma arma vou pegar você aqui ó caraca hein trem aqui tá louqueira galera e falar em arma deixa eu ver aqui eu vou colocar essa versus aqui ó que eu vou usar ela no zumbis que minha arma já vai acabar né carvão ali carvão ali é bom ó caraca esse acuíris realmente teve ouro no final você tá louco ó fita azul pilha ali ó aí tá vindo ó tá vindo ó eu quero que eu quero usar eu quero usar esse falta de parma acabar com a habilidade ó ó ó vai ser que eu não tiro ó esse aqui não faz barulho ó então vai ser aí ó ó rapaz agora os trigêmeos os trigêmeos tá ali ó ó os trigêmeos tá bem né de boa deixa eu colocar os trem na motoca aqui ó que eu já tô ficando sem espaço hein tô ficando sem espaço tô com a roupa militar ali acabando nem tinha visto ó beleza ó minha motoca ficou o que lotado de arma rapaz que da hora que da hora falta mais baú aqui para mim abrir né abre aí beleza eu acho que abre todos né então passar pegando tudo que tem de bom aqui ó tá isso que eu pego tudo tá aqui ó vou arrangar isso aqui não dá para comer você né a cenoura vai ficar me dá a bilhete aí me dá essa máscara né deixa eu ver aqui ó vão aqui se eu não quero aqui ó clicar em pegar tudo ver se tem uma coisa igual não tem fechou tira tira essa que acabaram me dá essa corda aqui ó aqui eu quero esse carvão quem vai sair ó tira você me dá carvão aqui eu quero essa fita azul quem vai sair aqui é esse aqui que eu falei que eu não tô usando ó vou pegar essa fita azul por mais seja uma aqui 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 nada aqui eu nada e aqui ó aqui 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 trem ó deixa eu ver ó o que que eu quero aqui ó eu quero você 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 quero você você tá então quem vai sair ó sai você me dá alumínio tchau você me dá você racha cu que é bom tá mas com a arma elétrica eu não gosto em você esse daqui ó eu vou tirar eu vou tirar esse cor aqui ó me dá você o resto ali tá de boa galerinha que invasão sensacional cheio de coisa sensacional e mais sensacional vai ser seu like se você gostou deixa ele aí então muito obrigado eu sou bom tá te vejo no próximo vídeo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no kawai vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no tik tok também convidando amigos e vendo vídeos o cai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos você ganha 60 reais para cada amigo e o tik tok também além de pagar dinheiro para ver vídeo ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida então clique na descrição galera para você baixar kawai você vai abrir a página do kawai você clica em copiar o código depois clica em baixar kawai para ganhar dinheiro você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando lá vai ter uma parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro no tik tok é a mesma coisa você vai clicar na descrição do vídeo vai entrar na página do tik tok você vai baixar o tik tok assim que abrir você cria sua conta vai estar moedinha lá na sua conta lá você clica clica nela e vai estar a parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um você vai ser liberado para ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar um amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz para mais mais informações vai lá no meu canal dicas do volta e vamos ganhar dinheiro